Desperta aí, ó. A cara da ladra aí, novo golpe. Ela dá o dinheiro normal pra troco, certo? E aí quando você passa o troco, se você vacilar, ela lhe ganha o dinheiro do troco. Então, ó. O dinheiro certinho. Ela aguarda 50 e depois fala que tava faltando o troco, ó. A cara da ladra aí, então. Então, quem encontrar por aí, toma bastante cuidado, tá vendo? Olha só a cara dela aí, se faz de santinha, hein? Então, toma cuidado aí, tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.